A imagem é de cortar o coração. São filhotes de papagaio tirados na natureza para serem vendidos no mercado clandestino. Alguns ainda não têm nem pena. Os animais foram apreendidos pela polícia em cidades do interior do estado. Muitas pessoas querem ter, têm esse egoísmo, querem ter esses animais dentro de casa, ouvir o canto deles só para ele. Não quer ouvir o canto da natureza. Então eles retiram esses animais da natureza e levam para casa. Infelizmente, muitas vezes usando a estrutura do criador legal para legalizar e esquentar esses animais. Então, infelizmente, às vezes, muitos criadores que poderiam criar legalmente esses animais fazem isso, pegar o animal na natureza para fingir que nasceu com ele em cativeiro. Na cidade de Tumbiara, na região sul do estado, a polícia apreendeu 101 canários, 21 papagaios e 38 pássaros da espécie Coleirinhas. Já em Barro Alto, dois homens foram presos transportando 31 filhotes de papagaio e mais de mil curiós. Segundo a polícia, Goiás é rota do tráfico de animais. Existe um mercado negro, principalmente na região sudeste do nosso país, os estados de Minas Gerais e São Paulo e Rio de Janeiro, onde são comercializados esses indivíduos que foram capturados na natureza. As espécies de aves são as mais visadas pelos traficantes de animais. No ano passado, foram 2.151 apreensões no estado. 2.013 eram aves. Em 2017, já foram cerca de 1.800 apreensões. Todos os bichos apreendidos são trazidos para o centro de triagem de animais silvestres do Ibama, que está lotado. Muitos não resistem e morrem antes mesmo de serem reintroduzidos na natureza. Há relatos, especialmente de ONGs e do Rectas, que falam em nove mortes a cada dez. Nos setas, a gente não tem essa taxa. A taxa de mortalidade nos setas é em torno de dois a cada dez, ou seja, de 20% aproximadamente, um pouco menos de 20% dos animais morrem aqui nos setas. Então a gente consegue recuperar muitos desses animais para devolver a natureza. E aí